Quando você passou, nem pude respirar Era paixão querendo chegar Quando você me olhou, nem pude acreditar Era magia solta no ar, no ar Cada movimento do meu pensamento Todo dia, toda hora eu quero te ver Só mais um pouquinho, só mais um beijinho Vai chegando a hora de dizer Baby, eu já sabia que ia dar certo Eu só queria conquistar você Baby, eu já sabia que ia dar certo Eu só queria conquistar você É a primeira vez que eu me sinto assim Querendo alguém tão perto de mim É assim Vejo o mesmo amor Brilhar no teu olhar Ah, como é bom se apaixonar Cada movimento do meu pensamento Todo dia, toda hora eu quero te ver Só mais um pouquinho, só mais um beijinho Vai chegando a hora de dizer Baby, eu já sabia que ia dar certo Eu só queria conquistar você Baby, eu já sabia que ia dar certo Eu só queria conquistar você Baby, eu já sabia que ia dar certo Eu só queria conquistar você Eu só queria conquistar você Eu só queria conquistar Conquistar você Eu já sabia que ia knives